É só para vocês terem uma dimensão do que aconteceu nesses últimos dois anos. Foram quase 17 mil e-mails recebidos no e-mail da presidência, fora os e-mails recebidos na Secretaria da AIDA. Nós tivemos mais de 100 associações novas, mais de 100 associados que aderiram à AIDA. Nós tivemos mais de 70 eventos. Nós tivemos 30 convites que foram maravilhosos para a associação, tais como para participar de projetos de leis, para participar de novas regulações. Criamos uma aproximação com o SUSEP, criamos uma aproximação com a ANS, criamos uma aproximação com o CNSEG, criamos uma aproximação com os sindicatos, tanto de corretores quanto de securitários, dos seguradores. Nós tentamos ampliar o nosso leque de atuação. Porque eu acredito de verdade que o direito está em todo lugar. O direito não está exclusivamente no tribunal, o direito não está exclusivamente no processo e o direito definitivamente não está no letígio. O direito está na previsão, o direito está na possibilidade de você poder reestudar aquela questão, apresentar soluções que sejam concretas, soluções que tragam paz social, soluções que são antagônicas a conflito. Então, essa gestão foi toda voltada nesse sentido, de ampliar o conhecimento técnico do seguro, de trazer para o mundo do judiciário aquilo que existe, de tecnicidade no produto securitário. E tivemos aí uma acolhida maravilhosa dos tribunais. Hoje nós vemos, depois desses dois anos, uma série de jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, mudadas, alteradas e que consagram esse bom direito securitário, que obedecem o regramento do direito econômico e que, por isso, possibilitam a continuidade de novos produtos no setor, que possibilitam a continuidade de que esse mercado de seguros possa continuar sendo fértil e possa continuar prestando o seu enorme serviço à população, a todo cidadão brasileiro, que é de uma proteção, que é de uma mantença, que é de uma garantia, que é de uma possibilidade de recomeço. Então, foram dois anos extremamente gratificantes para mim. Confesso que vou morrer de saudade, porque aprendi, aprendi muito, trabalhei muito, mas aprendi muito com isso. Pude estar perto de pessoas maravilhosas, pude aprender com amigos, pude ter uma convivência muito intensa com pessoas onde a gente só tinha um relacionamento superficial e isso foi muito engrandecedor. Então, eu acredito que a palavra que resuma esses dois anos seja obrigado. Foi muito bom. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto